Vamos falar desse mascote da edição da Copa do Mundo aqui na Rússia. É um lobinho chamado Zabivaka. O nome Zabivaka é uma gíria russa para artilheiro, Tiagão. E por que nosso amiguinho fofo como você, Caio, está usando óculos de esqui? Deve ser pra meter mais gol jogando na neve.